Já estamos de volta amanhã é feriado e alguns setores e estabelecimentos vão funcionar em horário diferenciado. A gente vai conferir como vai ficar a programação de amanhã a partir de agora. Lojas do centro e bairros de Teresina estarão fechadas. Já as localizadas no shopping abrem para turno de 6 horas. No shopping Rio Poti, lojas e quiosques abrem das 14 às 21 horas. Praça de alimentação das 12 às 22 horas. Cinema de 13 horas às 22 horas e 30 minutos. No Teresina Shopping, as lojas e praça de alimentação vão funcionar das 10 horas da manhã às 22 horas. Cinemas abrem às 13 horas. No Riverside Shopping, lojas e quiosques de 14 às 20 horas, em horário especial. Praça de alimentação e parque infantil de 10 horas da manhã às 22 horas. Órgãos públicos estaduais não funcionam e voltam na sexta-feira 31. Agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público e retornam também na sexta-31.